Oh, Marciane, eu acho que eu não perdi meu celular não. A CIDADE NO BRASIL A plenária ainda está meio indecisa, porque tudo era muito improvisado. A pergunta que não queria se calar é onde nós estávamos. Se eu não falar, na hora que nós chegar, vamos estar chegando juntos. Principalmente o retrocesso que vem acontecendo com os povos indígenas. A primeira munição que foi destinada no dia 1º de janeiro foi para nós, povos indígenas, quando transferiu a FUNAI do Ministério da Justiça para o Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos e da Família. E não sentindo contentado com isso ainda, transferiu principalmente a pauta das demarcações dos territórios indígenas para o Ministério da Agricultura. Então, fortemente, o que nos une, nos converge nessa luta, nesse acampamento Terra Livre de 2019, assim como muitos outros, a questão territorial é latente. Porque sem o território, mais uma vez, nós repetimos que nós morremos coletivamente. O território é nossa morada coletiva, mas é principalmente nossa morada interior. Semana passada, com medo, o movimento indígena determinar que a Força Nacional viesse fazer uma repressão policial em termos de movimentos indígenas. Lógico que não, o governo não dá abertura para nós, não. Ele dá abertura para quem defende mineração e arrendamento, que é o propósito dele. E aí Se inscreva no canal. Obrigado.